E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais gameplay de Chained Decoals. Vamos continuar aqui exatamente de onde a gente parou, mano. Nós temos uma missãozinha de encontrar o Sir Victor. Pra poder ver sobre as visões da Leni. A Leni tá tendo visões enquanto ela dorme, né? Vamos procurar o Sir Victor e falar com ele. Talvez ele consiga também nos dizer alguma coisa sobre... Ah, ele tá aqui. Ele vai falar com a gente. Glenn, você não parece muito bem. Você tem estado muito quieto desde que retornamos de Tormund. Victor, o que sabe sobre este Guain? Ele era um estudante... Um estudante meio amplo... Pera aí. Ele era um amigo estudante. Nós ambos estudamos com o mestre Bartolomeu. O grande... O maior professor que já existiu em Niza. Hum, tinha algo especial sobre esse Guain? Hum, você está fazendo perguntas... Faz bastante tempo. Ele era muito dotado, mas não era muito interessado nas aulas. A vida parecia um jogo pra ele. Ele não levava nada a sério. De vez em quando, eu me imaginava se estudar era o caminho correto pra ele. Mas o que você quer saber? Coisas estranhas aconteceram comigo. Eu consigo ouvir esta voz. Você ouve a voz dele? Você deve estar imaginando coisas. Não, quando nos encontramos em Tormund, ele confirmou ele mesmo. O que ele te disse? Nada especial. Hum, sério. De vez em quando, ele me avisa quando eu estou em perigo. Mas outras vezes, ele só fala em charadas. Eu não sei o que ele quer de mim. Eu nunca ouvi habilidades tele... Eu nunca ouvi sobre nenhuma habilidade telepática em humanos ou ARS. Guain não é o único problema. Eu não entendo muitas coisas. Eu me lembro de coisas das minhas vidas passadas. Como ler, por exemplo. Ou uma língua específica. Ou um conhecimento específico. Mas eu não tenho memórias reais do meu... Verdadeiro... Do meu... Do meu eu passado. De como eu era. Aonde eu vivi. Nada. Hum, talvez devemos explicar algumas coisas pra ele. Pra eles. Caramba, mano. Você está certo. Vamos explicar um pouco. Se explicarmos um pouco... Não vai ser bom. Venha conosco, Glenn. Caramba. O que eu gostaria de falar comigo sobre? Tem algo que precisamos te contar. Vocês todos parecem ser tão sérios. Verdade seja dita. Você e Glenn tem algo em comum, Leni. As demoras da Leni... E o conhecimento do Glenn de várias coisas... Vem dos seus ecos. Suas memórias de vidas passadas. Mas você provavelmente... Já deve ter adivinhado isso. Eu já sei que... Eu já... Conheço o Glenn da vida passada dele. E o Batraz está conectado com o Leni. What? Leni e eu conhecemos um ao outro? Essa é a coisa que queremos falar com você sobre? Nós não podemos te dizer. Mas tem uma razão pra isso. Ouçam com cuidado. O eco é a alma de um humano... Que não foi dissolvido propriamente no Maelstrom. E ao invés disso, passou para um novo corpo. Sua personalidade, ou mais especificamente, suas forças e fraquezas. Suas preferências e suas aversões. São resultado de experiências que você teve nessa e na outra vida. Seu corpo pode parecer diferente, mas vocês são a mesma pessoa. Agora nossas mentes estão preocupadas com o nosso bem-estar. Quem pode culpá-las por isso? Você se lembra como o Daimbert transferiu a alma de plantas e monstros e humanos? Na maioria dos casos, eles ou morrem ou ficam loucos. Isso não teria sido diferente no corpo de um recém-nascido. Que tivesse sido invadido com a experiência da mente de um adulto. Por esta razão, seu cérebro tem um mecanismo de defesa. Similar a como ele lida com trauma. Que sela suas memórias e só revela elas devagar ao longo de períodos de tempo. Isso dura até a vida adulta. É por isso que essas visões têm aumentado recentemente. Não, essas memórias. Ah, sim. É por isso que não podemos te dizer nada. Nós tivemos um protegido antes. Nós explicamos muito e ela morreu. Ela morreu por causa do seu eco. Caramba! Nós abrimos uma válvula que não podíamos fechar. Nós não queremos repetir a mesma coisa com vocês dois. Esses dois amuletos em meu pescoço são âncoras de vida. Um está vinculado ao Glenn e o outro a você, Lene. Você e a real razão que Batraz e eu viemos para Valandes. Antes que continuemos... O que você viu no seu eco até agora, Lene? Eu me lembro da minha vida numa fazenda. Meu pai morreu em um acidente. Minha mãe se tornou... Ficou muito doente. Um grupo chamado A Ordem de Leonard queria me levar. Eles disseram que eu era uma escolhida. Quando minha mãe eventualmente morreu, eles me levaram com eles. Eu vivi num palácio como uma donzela especial, treinando para conseguir alguns objetivos. Eu me lembro de pessoas vestidas como padres, sacerdotes. Eu me lembro de um lugar no céu chamado Shambhala. E eu me lembro de um grupo lutando com o Arbinger. O mal supremo que a igreja prega sobre. Ele apareceu nas suas memórias? Não ele. Não, mas aparentemente o grupo que o baniu. E estava se preparando para o dia que ele retornaria. Revelações, galera. Então você se lembra de Shambhala? Isso é bom. De acordo com as regras, devemos ir lá o quanto antes. Você quer que eu vá para Shambhala o quanto antes? Lênin, escute, batrás. Está com a ordem de Leonard. Você é parte desse grupo? Pelo menos do que sobrou da ordem. Nosso trabalho é ajudar você. É por isso que eles me mandaram aqui. Nos mandaram aqui. Enquanto eu? Enquanto o meu passado, eu não me lembro de nada. Até que você possa se lembrar por si mesmo, eu não posso te dizer nada. Então você quer que a gente saia para Shambhala? Porra, de novo, Lênin. Enquanto ao grande Grimório? Isso seria bom discutir com os outros. Rapaz, você está ficando louco. Você planeja ir para Shambhala? E ainda mais por razões pessoais? Primeiro a gente destrói essa maldita pedra. É nosso objetivo principal. Você se esqueceu. E você sabe como faremos isso? Dá para saber se nós temos ou não todas as informações? Nós temos que esperar até Cameron recuperar a consciência. Honestamente, se esse é o desejo de Lênin, então eu acompanharei ela. É claro que você vai, Rob. Você vai a qualquer lugar que ela for. Mas Shambhala é perigoso. E você não vai chegar muito longe sem um guia. Me acredite em mim. Me acredite? Então eles têm sorte de ter um guia perfeito no seu grupo. Você já esteve em Shambhala antes, Siena? Seu fala... O moleque falou, cagueto ela. Seu falastrão, sim. Você vai... Você... Vocês vão se dar muito bem como aventureiro. É por isso que eu conheço lugares perigosos. Está lá. Sim, você conhece muita coisa como uma aventureira. Por isso que eu conheço lugares perigosos. É como eu disse. Além do mais, Shambhala pertence à igreja. E qualquer um que ultrapassar será punido com a morte. Se formos pegos, estaremos com problemas. Tais palavras de uma ladra... Então nos ajude a entrar sem ser percebido, Siena. O lugar que estamos indo está cheio de tesouros. Você pode se ajudar também. O clássimo argumento. Você realmente quer ir lá só para que Lene possa pegar a informação da vida passada? Eu quero dizer, é claro que é interessante. Mas vale a pena arriscar sua vida? Eu estou lhe implorando. Conhecendo você, você vai bater com qualquer monstro. Sem você de verdade, você vai ter uma jornada difícil. Desde que eu vá com você. Ok. A Amália vai com a gente. Acho que isso soou bem legal. A Amália fica tentando acertar as palavras. Todas as princesas são assim? Droga, tudo bem. Eu vou ser o guia. Desde que a gente... Já que a gente tem que esperar pelo Cameron de qualquer maneira. Não diga que eu não avisei você. Muito obrigada. Shambhala é um grupo de ilhas que ficam flutuando em volta de Recandria. Da última vez que eu vi. Elas ficam a noroeste de Valandes. Vamos descansar por hoje. Vamos começar nossa jornada amanhã pela manhã. Caramba, mano. Eu pretendo matar uns bichos, galera. Ih, olha o Killian. Mano, o Killian tá dormindo com o padre. Olha, galera. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não é possível. Essa carta é dos meus pais. Eu acho que não dá pra evitar a realidade pra sempre. Eu me preocupo demais, mais uma vez. Nada mudou em casa. Quanto tempo vai levar até... Até que a gente possa observar a lua juntos, irmã? Talvez é melhor que você durma mais um pouco. Esse mundo não tem nada a oferecer a você. Mas logo, logo, eu serei capaz de mostrar a você uma diferente Eldreia. Caramba, mano. Mesmo que eu tenha que trapacear, manipular e usar qualquer meio necessário para transformar esse mundo em um mundo melhor. Espere e verá, irmã. Espere e verá. Glenn. Caramba, mano. Que loucura, cara. Que loucura, cara. Vamos pegar... Vamos pegar... Umas habilidades novas aqui, galera. Aeoment Trap. Isso aqui parece ser legal. Toxic Shot. Pura Veneno e Paralisia. Aeoment Trap. Eu vou pegar essas... Skills aqui. Ah... Meditation Song. Isso aqui eu não vou pegar. Balada do Vento. Ah, isso aqui é dano em área. Eu vou pegar. Ah... Escudo. Aura. Reduz o dano mágico. Vamos pegar. Vamos pegar escudo, vai. Escudo é sempre bom. O que o Batraço tem aqui? Ahn... Fallen Restoration. Metal Sight. Vamos pegar Metal Sight. Que dá dano Dark em todo mundo. O Batraço é bom pra dar dano em área, cara. Shadow Step. Dragon Fang. Vamos pegar Shadow Step. Que a gente ganha Dodge. Parece ser muito bom. Ahn... Sailor Song. Isso aqui parece ser bom. Mas eu vou pegar... Vamos pegar isso aqui que dá dano baseado na vida que a gente perdeu. GG, galera. Bom, tá todo mundo aqui no grupo, né? A gente ganhou... A gente ganhou Side Mission ou alguma coisa. Vamos falar com a Cartomante aqui. Hum... Este casamento está condenado. Um deles deve deixar Rock Bottom. Olha! Tá, então tem um recruta em Rock Bottom. Beleza. Vamos vazar então, galera. Já que tem um recruta em Rock Bottom, que é o lugar que a gente... Que a gente vai... A gente não vai pra lá agora, né? Mas... Rock Bottom é o lugar onde tem aquela montanha. Cortara Mountains. Então, já que a gente vai pra Cortara, vamos pra Rock Bottom tentar recrutar... Tentar recrutar essa pessoa de uma vez. Vamos vir aqui. Não, aqui é Flanders. Pera, onde é que fica o Rock Bottom que eu esqueci, galera? Ah, Rock Bottom fica lá no meio. Pera aí. É aqui. Rock Bottom fica aqui. Vamos ver se a gente acha aqui as pessoas que a gente tem que recrutar. Este casamento está arruinado. Disse a Cartomantezinha. Quem será que é que a gente vai recrutar aqui? Não. Será que é aquela mulher e aquele cara que... Talvez seja aquela mulher e aquele cara que viviam juntos e ela levava a marmitinha dele. Não sei se vocês assistiram a série, vocês devem estar ligados. Vamos ver numa casa aqui. Provavelmente é em uma casa que tem aqui embaixo. Ah, não. É aqui. É com esse cara aqui. Já chega de você. Não. Eu cansei de você. Lixo. Lixo. É isso. Estou me divorciando. Você não pode se divorciar de mim porque a gente nem está casado. Eu coloquei uma assinatura falsa na certificação de casamento. É inválido. Eu sabia que esse casamento não ia funcionar. Você acha que eu não sabia da assinatura falsa? Eu percebi na hora. Essa é a razão porque eu assinei em primeiro lugar. Então sai daqui. Nossa, mano. Eu irei. Você aí. Isso aí são emblemas de clã? Me leve com você. Eu cavo minérios muito bem. Eu vou ser de utilidade. Cuidado. Essa não é a única coisa que ele cava. Essa é uma piada que só funciona em inglês, né? No caso. Hã? Se você quer, você pode se juntar a nós. Ótimo. Tchau, bruxa. Tchau, lixo. Mindigo. Nós certamente fizemos a eles um favor. Eu não tenho certeza em quanto a isso. Parabéns. Berni se juntou ao clã. Nossa, o parabéns está com interrogação. Tipo, parabéns? What? Bom, a gente não sabe o que o Berni faz, né? O nosso caro mineiro. Talvez ele faça algo muito legal que a gente não saiba pra que serve. Vamos lá. Vamos voar. Vamos ir pra Cortara Mountains. Pra gente fazer as coisas que tem aqui pra fazer que a gente não pegou ainda. Olha. Biologist Rand. Isso aqui é item que a gente não podia pegar porque a gente ainda não tinha desbloqueado a estilado de Cortara Mountains, galera. Vamos ver se tem algo pra cá, pra cima. Na real, tem todo um caminho pra baixo, não tem? Pra gente olhar. Vamos dar uma olhada pra esse lado aqui, que eu tô curioso aqui. Eu não me lembro se eu ter explorado. Eu não me lembro de eu ter explorado. Ah, isso aqui eu me lembro de ter explorado. Só que eu consigo me lembrar. Isso aqui é da história, pô. Opa. Isso aqui eu me lembro de ter explorado. Será que vai ter bicho aqui? Oh, shit. Tem bicho aqui, mano. Meu... Pera aí, então. Caramba, cara. Vamos lá, carrega. A gente já achou um bicho. Olha só. Duel of the Valley. Eu nem sei se esse bicho é forte. Eu não tenho ideia. Eu dei blind nele porque talvez ele seja extremamente poderoso. Vamos lá. Vamos tirar a defesa do bicho. O que eu buffei com o Batraza aqui? Buffei ataque, né? Ah, ele é fraco, galera. Ah lá, ele toma muito dano, cara. Ele é fraquinho. Ah, morreu. Vai morrer. Morri. Ah lá, matamos o Duel of the Valley. Olha, ele era um bicho do... Ele era um bicho do board. Olha só. Ah, pode crer, mano. Vamos continuar subindo, então. Vamos continuar explorando esse lugar aqui. Oh, uma minhoca. Pera, que lugar é esse, mano? Eu não tive nesses lugares aqui. Tipo... Eu me lembro que... Vamos descer. Eu me lembro que esse lugar eu não tinha desbloqueado ainda. Ou eu tinha desbloqueado, só que eu não tinha pego nada. Ah, que bicho é esse? Waterfly. Dá pra enlatar esse bicho? Não, ele não é Kennedy. Que é o negócio que... Que precisa fazer. Olha, toma. Ah, são eles que dropam a orb de água. O Water Orb. Olha, mais um. Mesmo combo. Aquele mesmo combo roubado. Pum. Morreu. Será que eu tenho que matar várias desse bicho aqui? Eu, sinceramente, não me lembro desse bicho. Não me lembro de ter enfrentado esse bichinho quando eu vim pela primeira vez aqui, não. Não tinha esse bicho aqui. Ali em cima é Flanders. Será que tem alguma coisa pra gente pegar? Vamos subir e ver se tem alguma coisa pra gente pegar. Pera, aqui já é a cidade, mano. Vamos voltar. Vamos continuar a nossa exploração pra esse lado aqui. Não! Voltou pra Flanders. Vamos voltar pra cá, pra baixo. Tem que ser pra baixo. Pra Flanders não tem... Pra Flanders não tem exploração, não. Vamos vir pra cá. Ah! Esse é o outro lado da ponte. Quem não se lembra? Do outro lado da ponte que quebrou tudo. É aqui. Aqui parece que não tem nada pra gente pegar, não. Mas esse aqui é o outro lado da ponte. Quando o cara explodiu a ponte e derrubou todo mundo na água, a gente veio pra cá. O inimigo que eu matei tava bem lá pro meio. Tem aqueles inimigos que a gente lutou pra caramba ali no começo. Eu ainda não tinha explorado esse lugar direito. Depois que eu peguei em Sky Armor, eu nem voltei aqui, cara. Eu devia ter voltado aqui antes. Tem três baús pra pegar aqui que eu não peguei. Ó, tem... O que que é isso, velho? O que que é isso? What the fuck? What the fuck? O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Que bagulho é esse, cara? Esse inimigo é novo, cara. Eu não me lembro de ter enfrentado esse inimigo antes. Esse bicho pode ser devorado pelo... Pelo bode. Será que eu consigo passar o veneno pra todo mundo sem matar o bicho? Eu acho que eu não consigo. Vamos matar um desses pequenininhos aqui. Eu tô com medo de matar o grandão sem devorar ele antes. Bora lá, vamos devorar. O bode devora tudo, cara. O bode devora até a... O bode devora até a parada ali. O elemento. Tá, e aí? Matamos todas aquelas minhocas que ficam aparecendo? Ó, tem mais minhoca aqui, cara. Que lugar é esse? Cara, isso é novo. Eu não tinha descoberto isso antes. Olha, um baú. Ah, esse lugar eu me lembro que eu não podia descer, né? Bem no comecinho do jogo, você não podia descer aqui. Esse inimigo é um ethereal. Eita, tirou a resistência da gente. Vai tomar porrada. Wind jump. É fraco contra vento, né? Fraquinho. Não consegue. Caramba, já morreu dois. Toma. Será que a gente ganha algo por exterminar todos esses inimigos aí? Ô, o que que é isso? Ô. Eu tô flutuando. What? Vamos pra cima primeiro aqui. Cara, tinha uma... Uma parede secreta... Uma parede secreta não, né? Uma ponte secreta ali, né? Caramba, mano. Uma ponte secreta. Olha isso. Ah, que loucura, cara. Que loucura, bicho. Ah, tem mais uma dessas minhocas aqui, ó. Tem três. Vamos matar. Caramba. Olha, mais bicho. Caraca. Ainda bem que a gente veio pra cá forte, né? Pra poder matar tudo que tem no carro. Olha. Monster Fang. O que que tem pra cá pra baixo? Não tem nem como vir, ó. Não tem nem como vir pra cá pra baixo. Mas o mapa... O mapa vem pra cá pra baixo, não vem? Que estranho. O mapa dá bem pra cá, mas não tem como vir pra cá. Dá pra gente descer a pé? Não, não dá. Power Shot. Não vou nem dar veneno mais. Toma. Agora morreu esse aqui. Acabou. É, não tem mais coisas aqui pra fazer, né? Vamos subir agora. E pra baixo já não tem mais nada pra fazer. Então falta explorar a parte de cima, galera. Vamos vir pra cá. Parece que tem um lugar... Um buracão no meio. Ah, a gente acabou vindo pra Rock Bottom. Eu não quero vir pra Rock Bottom. Parece que tem tipo um buracão no meio do lugar aqui. Que a gente não explorou. Por causa de Rock Bottom, que é esse lugar aqui. Vamos ir pro meio e vamos subir. Olha. Olha. Eu sabia, mano. Que tinha um lugar aqui que a gente não explorou. Pera aí. Aqui é Rock Bottom. É um pedaço da ilha. Ué, o que que é isso aqui? Ih, mano. Isso aqui é novo, esse lugar aqui. Pera aí, pera aí. Isso aqui é novo. O que que é isso, cara? Três inimigos novos ali, galera. Esses inimigos são novos, não são? Eu nunca vi esses inimigos aqui. Vamos dar uma olhada antes de enfrentar eles. Pra ver se eu não... Eu nunca vi esses inimigos. Meu Deus do céu! Executou a Lene, cara. Caralho! Será que dá pra derrotar esse bicho? Tipo, será que dá pra derrotar esse bicho? É impressão minha ou... Ou a gente vai tomar uma surra pra esses bichos aqui? Quase matou ela de novo. Eu acho que dá pra enfrentar eles. Não é impossível. Vamos trocar aqui pro personagem. Eles são fracos contra a luz. Nossa, matou. Caramba, cara. Só porradão, cara. Vamos ressar ela. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos paralisar um por um. Mano. Os bichos atacam toda hora, cara. Como é que a gente faz uma luta dessas aqui? Toda hora os bichos atacam a gente. Vamos usar o escudo pra ver se a gente sobrevive? Vamos. Nossa senhora. Matou. Toda hora eles atacam, cara. Matou a menina, cara. Caraca, cara. Caraca, cara. Tá impossível. Vamos lá. Bateu. Matou. É complicado isso aqui, galera. Não, vamos vazar dessa luta. Que babaquice, cara. Vamos tentar fazer diferente aqui com o Glenn. Tá o especialzão do Glenn. Logo de cara. Vamos tirar você. Vamos usar agilidade em todo mundo. Quer dizer, crítico. Pum, matou a Lene. Vai ser assim pra sempre. Matou a outra. Não, peraí. Tá tudo errado, mano. Sai fora, cara. Na moral. Informação. Tira a Lene. Vem o Batraz. Tira o Rob. Vem a Siena. Vai ser assim. Vamos lá. Siena. Vamos cegar todo mundo pra ninguém morrer. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tudo longo alcance, cara. Tudo ataque mágico de longo alcance. Vamos curar todo mundo. Mesmo que eles deem aquele dano insano no grupo. A gente não vai morrer assim tão rápido. Eu acho que não vamos morrer tão rápido assim. Dá pra comer esses bichos aí, mano. Pelo que eu tô vendo. Ah, um morreu. Meu caraca, velho. Se tiver muito pesado, eu vou só ignorar essa luta, galera. Eu vou vazar dela, tá? Sangramento. Matou o cara de novo. Não, cara. Pera aí. Essa vai ser a última vez que eu vou tentar. Porque tá ridículo isso aqui. Eu claramente não deveria estar fazendo essa luta nesse nível aqui. Vamos bufar todo mundo. Eu claramente não deveria estar tentando fazer essa luta, tá? Beleza. Matou a menina, cara. Que ridículo, cara. Cara, esses bichos são nojentos, cara. Como é que luta com esse bicho aqui? Como é que luta com um bicho desse, cara? Extremamente forte. Ah, já era. Vazar aqui. Não vou lutar com essas merda, não, galera. Vamos dar uma olhada no que a gente achou aqui. Desse lugar aqui. Não entre, saia. Ih, mano. Um bandido mandou a gente vazar. Ok. Eu posso... Não, não tem nem como passar. Não tem nem como passar no acampamento dos bandidos. Olha. Que droga, mano. Vamos ver se é como passar por aqui por trás. Ah, tá fechado. Precisa de uma chave. Pô, mas a Siena não tem lockpick, não? A Siena não pode ir ali com a lockpick dela e abrir, não? A porta? Entrei aqui sem querer. Nossa, cara. Olha onde a gente veio parar, mano. Como é que a gente sai da cidade? Pera aí. Vamos dar aquele teleportezinho. Vamos só voar. Vamos só voar, cara. Não tem o que fazer. Se a gente der um passinho pro lado, a gente para na cidade. Que merda. Vamos lá pra cima explorar os pedaços que acabaram faltando. Eu não vou ficar indo atrás de baú aqui, não. Olha lá os... Os cantores sertanejos ali, que deram uma surra na gente. Olha isso, cara. Olha isso aqui, galera. Tem um lagartinho bem aqui, ó. Indicando que tem uma passagem aqui. Esse lugar é muito estranho, cara. Ah, não. Sai. Pera aí, vou voar. Será que a gente tem que derrotar eles com meca? Será que é por isso que a gente estava apoiando pra eles? Será que é isso? Eu acho que era isso, galera. A gente apoiou porque era pra lutar com o Megazord. Ah, olha só. 36. 44. Eu acho que era por isso que a gente estava apoiando, pô. É pra lutar com o Megazord. Não é pra lutar assim. É pra lutar com o Megazord. Ah lá, não dá dano. Filho da mãe, cara. Morreu. Caramba, cara. Que trouxa que eu era. Por não saber disso. Morreu os dois. Tem que ter pena, não. Tem que ter ódio no coração. Beleza. Vamos explorar mais pra cá. Pra cá tem a porta que a gente não pode abrir. Que tem que ter a chave. Olha, esses bichinhos do chapéu a gente já enfrentou, hein. De meca é muito mais fácil, né. Morreu, tadinho. Pronto, acabou. Ah, mano. Dá até pena do bichinho, cara. Vamos pra lá, pra cima. Que agora a gente pode subir. Tem um lugar pra cá que é... Parece ser estranho. Olha isso. Ó, um cara aqui, ó. Como um membro da Guilda dos Aventureiros, deixe-me ajudá-lo com algumas dicas. Primeiro, eu ouvi que quando o povo pousa na ilha do vale, eles são atacados. Esse a gente já matou. A gente pousou e foi atacado. Segundo, se você matar várias waterflies, a mãe delas vai aparecer em busca do assassino. Ela pode ser vista no pico mais alto em norte de Cortara. Ué. Então, a gente tem que voltar lá e matar várias waterflies de novo. Vamos ter que voltar lá pra baixo. E matar várias waterflies de novo. Se ela tá no pico mais alto de Cortara, ela deve tá aqui, né. Não, aqui não é o pico mais alto de Cortara, né. Acho que o pico mais alto de Cortara é pra cá. Pra essa direção aqui. Ela deveria estar aqui. A mãe das... Das criaturinhas que a gente matou. Se ela não tá aqui... Vamos ter que voltar lá pra baixo e matar mais water... Ou ela tá pra cá, pra cima? Não, aqui não é o pico mais alto. Não tem como subir mais do que isso. Nada, 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 nada. Vamos ver. Vamos destruir os ovinhos aqui. Nossa, olha esse mecha. Como o mecha adianta tudo, né. Pena que não dá pra usar o mecha em Fear Woods. A gente tem que matar os dragões na mão mesmo. Vamos lá pra baixo de novo matar essas Waterflies. E eu acho que se a gente não teleportar... Se a gente só voar normal... Se a gente só voar normal e não teleportar... A gente consegue... É... Enfrentar a mãe das... Das criaturas. Eu acho que elas ficam todas pra cá, pra baixo, né. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma aqui, né. Outra aqui. Será que tem que matar todas? Eu matei tantas. Mas como eu saí do mapa... É... Deixou de contar, né. Como eu saí do mapa... Meio que não contou. Morreu? Caramba. Caralho, morreu tudo. Vamos lá. Próxima fica aqui. Vamos exterminar todas essas Waterflies... Que tem na parte de baixo aqui. Pra cima não tem, né. Não tem mais Waterfly pra cá. Não tem, não tem, não tem, não tem. É tudo pra baixo onde tem matinho, né. Vambora. Não, não vou lutar com esses bichos, não. E dar chifrada na gente. Ahn... Não tem nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Cadê você, Waterfly? Cadê você, Mosca da Água? Hum... Elas ficam pra cá, hein. Tem mais aqui. Vamos lá. Yoko Giri! Nossa, 600 de crítico. Tá louco. Beleza. Vamos fazer uns negócios aqui. Skills. Set. Skills. Ahn... Você coloca... No lugar disso aqui, coloca... Ballad of the Wind. No lugar de... Metal Axe, deixa. Tira Dark Spear e coloca Dark Sight. Pronto. Light Claymore Dark Sight. As duas de dano em área. Eu vou matar o máximo de bichos que a gente encontrar aqui e vou subir. Tem uma aqui. Yoko Giri! Deu crítico, hein? Olha que louco. Vamos lá. Toma. Dark Sight faz o quê? Vamos ver. Ah, é só uma foice. Pensei que fosse diferente a animação. É a mesma animação da Claymore. Diferente, só que é uma foice. Pensei que fosse diferente. Cara, não tem mais. Não tem mais essa mosca. Essas... Esses bichos... Ah, tem pra cá. Vamos matar todas elas. Vamos usar o Mecha mesmo. Tô nem aí. Tem que tomar cuidado pra gente não acabar entrando na cidade, né? Se a gente entrar em Rock Bottom, pode dar merda. Acabou. Acabou, acabou. Não era pra ter um bem escondidinho no meio do nada aqui? Será que acabou, mano? Era pra ter um portal escondido no meio do nada aqui. Acho que já acabou. Não tem mais o que fazer, não. Bom. Devo eu subir agora, né? Mas não pode ser por aqui. Tem que ser pelo meio. Vamos ir pelo meio, então. Tomar cuidado pra não subir errado. Esse lugar, ele é tão pré-histórico, né? Ele lembra muito... A era pré-histórica do Chrono Trigger. Olha o cara, o... O rei dos bandidos, onde ele tá? Quem jogou Chrono Trigger vai se lembrar da... Da era pré-histórica e desse lugar aqui é parecido. Será que ela vai tá pra cá, minhoca? A rainha... Ela tá aqui. Ela tá aqui. Vamos lutar sem armadura, pra ser justo. Vamos lá. Buffa todo mundo, crítico. Armor Break. Metal Axe. Putz, Metal Axe é... É dano em área. Eu devia ter um dano single target. Droga. Tá, vamos lá. Axe Lash. Vamos dar Oil Lash nela. Eu vou trocar pra Lene. Pra Lene poder matar essa desgraçada. Vamos usar o especial da... Da Siena, porque a gente tá com crítico alto. Vamos lá. Nossa, não deu crítico, cara. Droga. Troca. Vou usar você, não. Pum. Toma. Novecentos. De damage. Novecentos dano. Ahn... Dragon Fang. Matou? Caramba, mano. Deu muito dano isso aí, hein? Óleo. Eu vou deixar no VB mesmo, tô nem aí. Dragon Fang de novo. Morreu. Não morreu, não. Morreu agora. Caraca, não morreu. Não morreu ainda. Morreu agora. Aê! Defeat Goldie Waterfly. GG, mano. Acho que não tem mais nada pra fazer aqui. Ahn... A quest No Place for Happy Endings a gente não pegou. E tesouros enterrados eu não vou procurar aqui não, galera. Caguei. Bom... Eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo a gente vai tá fazendo essa... Essa quest de ir direto pra... Pra Shambala, né? Porém eu tenho coisas que eu quero fazer antes de ir pra Shambala, galera. Eu quero explorar mais o mapa. Vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Falou!